Oi meus queridos, como vai? Tudo bem? Cheguei com o meu caldeirão aqui na TV Cidade Verde, cheguei com notícia, cheguei com informação, não mexo com fofoca, é notícia! E olha, um beijo pra todos que estão ligados no caldeirão de hoje, em todo o estado de Mato Grosso, inclusive da Argentina, Brudo Pinheiro, nosso correspondente esteve em Buenos Aires, transmitiu, radio notícia lá da Argentina com o Brasil, hein? Que maravilha! É a TV Cidade Verde expandindo os horizontes, mas vamos começar as notícias? Não, lembrar que esse óculos vem da New Ótica, New Óculos, meu penteadão bonito, barbearia Café Bar, comandante Costa 1307, gostou dessa camisa? Essa camisa vem da Contagem Outlet, Marechão Deodoro 580, esse modelo e muitos outros com preço pequenininho, tá? E vamos começar, né gente? Olha o que eu tenho aqui hoje, eita! Cantor Alcione faz um show de graça dentro de uma aeronave, de um avião, que maravilha, hein? E olha só o surto do ator Sidney Sampaio, hein? Que coisa louca, né gente? O Neymar, com a polêmica do lago dele, que nunca se resolve, por último agora recebeu mais uma confusão da justiça carioca. E também, olha, tá cheio de celebridade nacional esse caldeirão, né gente? Olha só, sua suposta amante do cantor Zé Felipe, filho do Leonardo, que é casado com a Virgínia Fonseca, processou a esposa dele atual, tá? E olha, aqui de Cuiabá, uma pessoa que faz fuxico da vida dos outros, caiu com o próprio veneno, olha o rolo que eu vou explicar daqui a pouco. Na Arena Pantanal, no jogo do Flamengo contra o Cuiabá, que perdeu de 3 a 0, um torcedor nervoso. E vereadora de Peixoto de Azevedo, chamando repórter de barraqueiro. Isso e muito mais aqui do Caldeirão, não sai daí que vai começar. Vou começar com a Cantor Alcione, né? A Cantor Alcione estava num voo que teve um atraso de uma hora para a manutenção da aeronave. Estava indo para o Rio de Janeiro. Ah, os demais passageiros estressados perceberam que a cantora estava dentro da aeronave. E foi pressionando até que ela fez um show de graça para todo mundo. Inclusive, cantou aquela música Não Deixa o Samba Morrer. Vamos assistir? Voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, atrasado, todo mundo parado aqui, esperando. Quem está no voo é a Alcione. A galera descobre, pede para ela cantar e olha só o que aconteceu. Voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, atrasado, todo mundo parado aqui. Ajeito de São Paulo para o Rio de Janeiro, atrasado, todo mundo parado aqui no final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O ouro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O ouro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Viu aí? Artista é isso, gente Artista está em todo quanto é parte O artista tem que ser um artista em toda parte Não é só a hora que está no palco Fazendo apresentação, não Parabéns aí para a atitude da cantora E me falaram, né? Que Alcione é uma cantora chata É uma cantora neurasistênica Isso é negativo Já entrevistei ela pessoalmente Muito simpática, muito solícita Ótima pessoa para conversar Parabéns para a atitude dela Vamos a mais, vamos a mais Mas nessa mesma linha dos artistas nacionais O ator Sidney Sampaio Fez e aconteceu Entrou num hotel no Rio de Janeiro No Copacabana Quebrou o quarto, pulou a janela Bom, segundo agora o próprio Ele está dando aí, eu pedindo Agradecendo aí o apoio das pessoas E aquela turma que meteu o boca também, entendeu? Muitos criticaram porque ele não é mais da TV Globo Ele é da Record Não falaram que ele é da Record Só colocaram como se fosse ex da Globo Aquelas coisas de imprensa para poder chamar likes, né? Pois é Resultado, ele pediu desculpa e tudo mais Mas segundo algumas informações Ele tomou um medicamento para poder dormir E acabou, foi acordando demais, né? Deu no que deu, né gente? Vamos ver o Rio depois A justificativa do Sidney Sampaio do ator Oi pessoal, que susto, hein? Que susto que a gente tomou, né? Bom, passando aqui só para agradecer Primeiramente a Deus E depois a todas as pessoas que estão envolvidas Direta ou indiretamente na minha recuperação A todas as pessoas que estão me mandando mensagens De incentivo, com toda a energia positiva Dizer que agora eu estou aqui recolhido Estou me recuperando com a minha família Mas já já Eu vou estar de volta E vou poder dar um beijo carinhoso Em forma de agradecimento De todas as pessoas que estão comigo nesse processo, tá? Fique com Deus Tá vendo aí? Já o Neymar fez uma postagem polêmica Ele que construiu um lago em sua mansão Em Mangaratiba, no Rio de Janeiro Olha só, foi interditado Foi multado em 16 milhões A justiça carioca está em cima dele Multando de novo Ele recorreu à prefeitura da cidade de Mangaratiba E aí o Rodrigo Faro Construiu um lago também em sua fazenda E postou, curtindo o lago Olha o que o Neymar colocou Pois é, que injusto, né? Você pode fazer seu lago Eu não posso fazer o meu Eu vou tomar banho aí no seu Eu vou curtir seu lago Mais um, esse bloco Vai toda da celebridade Suposta amante do Zé Felipe Cantor, certo? Fala o que cantor no TikTok, né? Ele e a esposa Virgínia Fonseca Estão com um perrengue Uma suposta amante apareceu Está processando a Virgínia A esposa do Zé Felipe Porque segundo essa pessoa Essa suposta amante Ela foi ameaçada pela Virgínia Foi, falou que ia matar ela Matar filho dela e coisas parecidas E agora entrou na justiça Contra a mulher do Zé Felipe E a mulher do Zé Felipe está assustada E sem saber quem é essa suposta amante E por que dessa ação Gente, o mundo está muito louco, né gente? Está tudo muito pirado, né? Vinte, nossa Como vai ser para se defender disso aí, né? Eita! Vou para um rápido intervalo comercial Na volta tem mais Tem mais, tem aqui O blogueiro Que caiu no próprio veneno Ei! Torcedor nervoso na Arena Pantanal Político assumindo Veito de comunicação na capital, hein? Ei! Já, já! E também vereadora de Peixoto Ezevedo Nervosa com o repórter Chamando ele de barraqueiro Agora ela é mais barraqueira Do que ele, eu acho, né? Vamos lá para o intervalo Já voltamos? De volta com vocês O Caldeirão Fervendo Aqui na TV Cidade Verde Um beijo para a Ana e Miralho Um beijo para você, minha amiga E minha amiga Rose Felfry Minha amiga Mazinha da Varza Grande Todos que estão ligados aqui no Caldeirão A Baixada Cuiabana Isso mesmo A Baixada Cuiabana Caldeirão Fervendo Aqui na TV Cidade Verde Vamos? Sinop Um beijo para toda a turma de Sinop Aí de Primavera também De Tangará da Serra E vamos a mais Olha só As conversas dão conta Que tem um político aí Que olha Pouco tempo assumiu uma cadeira Certo? Na política E já está fazendo Acontecer, hein? Segundo informações Ele quer se transformar Do rei da comunicação do Estado Até então Diz que o rei da comunicação do Estado É Dorilheu Leal Dono do grupo Gazeta de Comunicação Rádio Cultura Rádio Gazeta E todas as coisas mais Mas Segundo informações Diz que esse político Está vindo aí Para cima Está vindo para cima aí Diz que vai fazer acontecer Estou de olho Quem sabe Eu vou trazer detalhes Sobre essas aquisições De veículos Já adquiriu um Já adquiriu o outro Já tem três A informação chegou Para o Caldeirão Mas vamos a mais Vamos a mais Olha só Que situação Um blogueiro Que gosta de repicar Nas suas redes sociais Sobre os barracos Sobre os bafãos Sobre as situações Fofoqueiro Vamos dizer assim Pois é Agora ele está Numa sinuca de bico Ele está Numa encruzilhada A informação Que ele separou Da esposa A esposa Feve uma afer Com outra pessoa Depois voltaram Reconciliar Ótimo Tudo bem Tem que ser assim Mas a esposa Veio acompanhada De mais uma Criança E aí Até então A criança seria dele Mas a consciência Dela pesou E confessou Que não era Fez os exames E deu que não era E agora José Como que vai ficar A situação Vai assumir Vai anular O registro Vai despachar A esposa Como vai ficar A notícia Está empacada E o Caldeirão Está aqui Aguardando Para ver Como vai ser O desfecho E tem mais Torcedor nervoso Na Arena Pantanal Por causa da derrota Do Flamengo Para o Cuiabá De 3 a 0 Olha o nervoso Ainda no show Eu vou falar uma coisa Para vocês Na moral O que acontece Aqui na Arena Pantanal Hoje É vergonhoso Vergonhoso O time que entrou Em campo Ah, Sampaoli Poupou Mas o time Que entrou em campo Com Cebolinha Pedro Gerson Davi Luiz Varela Ayrton Lucas Esse time Se você botar No papel Com esses caras O Flamengo Gastou Quase Meio bilhão Quase Meio bilhão De reais Não podia Perder Para o Cuiabá Por 3 a 0 Como está perdendo É inadmissível Um time De meio bilhão De reais Meio bilhão De reais Perder de 3 a 0 Para o Cuiabá Sendo humilhado Humilhado Dentro de campo É uma vergonha Não ter um lateral Esquerdo No banco Como opção Todo mundo sabe Que o Felipe Luiz Infelizmente Já está Já com a idade Trinta e poucos anos Não tem mais Aquele vigor Não consegue mais Jogar todos os jogos Todo mundo sabe disso Teve uma janela Por que não contratou Um lateral esquerdo Por que venderam O Ramon No começo do ano É vergonhoso O que acontece Aqui em Cuiabá Hoje Vergonhoso Vergonhoso É o tal Do torcedor De time É complicado E esses nervosão É complicado Até mata a gente Muita gente já morreu Por causa de time de futebol Acho que é um perco de tempo Quantos jogadores estão lá Milionários Os cartolas milionários Os times milionários E você se matando É igual bobo Verdade é bem essa Para fechar o caldeirão de hoje Vereadora de Peixoto de Azevedo Nervosa com o repórter Foi falar sobre a questão de asfalto Na cidade de Peixoto de Azevedo Ela não gostou De algumas perguntas De alguns questionamentos E partiu para cima dele Tomando o microfone De ele e tudo mais Olha aí Olha o show Assiste Chamando ele de barraqueiro Na verdade a vereadora Que é barraqueira Na verdade é essa aí Viram aí Vamos dar uma olhadinha de novo Estamos com o vereador aqui Falou que tem ruas Que tá sendo assaltada Mas jogou meu celular Jogou meu celular no chão aqui Qual rua? Cara, você pra mim é um barraqueiro Não, qual rua Não, qual rua que tá sendo assaltada? Não, vereadora Vai Ei Olha, vou ficando por aqui Lembrando que tá vindo aí Um novo Caldeirão do Bruxo Um novo formato Novos quadros Preparem que vocês vão gostar, tá? Um beijo no coração de todos Fiquem todos com Deus Tchau